Olá, queridos empreendedores! Hoje eu vou contar para vocês o segredo do meu sucesso. Todos os dias eu encho o bolso de dinheiro e encho mesmo! E vou contar para vocês. É o seguinte, primeiro, me pediram no meu grupo de WhatsApp Business uma pizza média. Bom, já montei, estou colocando no forno e vou aguardar apenas 3 minutos. Então, queridos amigos empreendedores, apenas 3 minutinhos no forno. Vejam que pizza sensacional, maravilhosa e já está pronta para ser entregue para o meu cliente. E pessoal, ah, o quê? Você não está entendendo ainda onde eu quero chegar? Não tem problema, vem comigo! Ei pessoal, acabei de chegar no grupo Cristal Aço em Itajobi, São Paulo. Vamos entrar? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.